Esse é o primeiro dia da greve dos professores da rede municipal de São Luís. Eles se reuniram no bairro São Francisco para apresentar um movimento à sociedade. A categoria decidiu paralisar as atividades por tempo indeterminado depois que o governo municipal ofereceu reajuste de 10,4% em duas parcelas, sendo a primeira de 5% no mês de junho, com retroativo a janeiro, e a segunda de 5,4% em novembro, sem retroativo, o que desagradou os professores, que pedem 11,36% sem parcelamento. Eu tenho certeza que os professores vão aderir ao movimento, vão estar conosco nessa luta, porque afinal de contas nós somos educadores, nós precisamos que haja uma valorização e investimento na educação pública e os professores são conscientes do seu papel. A última greve dos professores foi em 2014, e hoje eles falam que muitos dos acordos feitos da época não foram cumpridos. O principal deles, a melhoria da infraestrutura das escolas. Segundo eles, a maioria das 281 unidades está sem condições de funcionar. Os trabalhos são indignos para que o professor desenvolva um bom trabalho dentro das salas de aula, e isso reflete em que os alunos não alcançam uma aprendizagem significativa. Apesar da mobilização de muitos professores, alguns profissionais continuam a trabalhar. Com a greve, cerca de 85 mil alunos ficam fora das salas de aula. E aí